Oi! Oi! Escuta, Andrés. Muito obrigada por sua paciência com essa coisa do Demi. Você é uma estrela. Pois é, né? Eu acho que... Eu tô ganhando um lugar no céu. É. Mas... Bom... Parabéns pra vocês dois. Vai ser um grande sucesso. Meu amor. É, pelo que parece, você conquistou todo mundo. Sim. Meus parabéns. Muito obrigada. Por um momento não foi tão tranquilo, não. Nosso parceiro. É. Você lidou bem com isso tudo? Tenho muita sorte de ter conhecido você. Não. Não. Eu acho que a sorte aqui... É toda minha.